Oh paneleiro do Caraças, ir todos os dias para a escola e gozarem comigo, começou a parte do bullying. Pediam-me para ir buscar o lanche deles, eu ia, pediam-me para fazer não sei o que, eu ia. Eles podiam fazer o que quisessem de mim e não tinha essa força para impor os meus limites. Há muitas pessoas que têm uma determinada vida devido às crenças que elas têm em relação a quem elas são. Coisas que vão ajudar as pessoas a construir uma nova autoimagem. Ok, let's go. O que surgiu foi aparecer um concurso de falar em público. Uma professora minha, ela escolheu-me a mim. E eu pensei, não, mas ela está doida, completamente doida, eu não vou fazer. Quando dei por mim, estava num grande auditório, foi bem aquela sensação de eu consegui. E eu meio que fiquei um bocadinho viciado nisso. As melhores sensações que eu já tive foram exatamente desse tipo de momentos. Eu acho que não sou capaz, vou e digo, olha, afinal até fui capaz. Mas ok, André, Hilar, mas como é que eu posso trabalhar a minha insegurança? São esse tipo de coisas que nos levam depois a construir a nossa autoestima. Esse embaralho diário que a meia parte das pessoas vivem, necessário para as pessoas conseguirem pagar as contas no final do mês, não pode invalidar nós cuidarmos nós. Vou para o mais fácil que é, não vou fazer isso, meditação. E depois as pessoas nem conseguem, porque o ritmo é tão acelerado. Como é que tu, no carro que vai a 200 horas, tu paras num segundo? Impossível. Tem que ser pouco a pouco, não é? Da mesma forma que nós conseguimos automatizar comportamentos maus, nós conseguimos automatizar comportamentos bons. A partir do momento em que tu estás ciente do teu padrão de comportamento, já não é uma tendência, é uma escolha. Hoje tu já tinhas feito a licenciatura em quê? Em Psicologia também. Em Psicologia? Eu fiz os três anos em Portimão, que é onde eu morei até há pouco tempo. E depois vim para Lisboa fazer o mestrado, entrei no mestrado de Psicologia das Organizações para lidar com recursos humanos e o bem-estar dos colaboradores nas empresas, só que era muito recursos humanos. E that's not my thing. Tu gostas de ouvir as pessoas... Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, os segredos, tipo, opa, eu adoro. Os segredos! Eu vou ver agora a Casa dos Segredos toda, porque eu adoro aquilo tudo e compreender as pessoas. Fico-a-lhe a dizer, eu gosto mesmo dos segredos. Eu adoro. Eu adoro. Eu sou mesmo confiável. As pessoas podem confiar o que elas quiserem, que eu não conto. E, opa, eu gosto dessa... Não sei explicar. Sabes aquelas genas que tu gostas e não sabes explicar. É isso. Para a Casa, nunca tinha ouvido essa perspectiva. Normalmente as pessoas... Os psicólogos dizem... Eu gosto... You know... Compreender a pessoa, analisar... E a compreender, desconstruir, analisar... Tu és tipo... Não, eu gosto dos segredos. Também gosto de tudo isso, mas pronto. Não, a música... Já estamos a gravar? Já está a rolar? Olha... Já começamos? Já. Já estamos a começar? Bem-vindo, André. Obrigado. Só uma desprezência aceita este convite. Antes, no off, eu estava a te dizer que eu convidei-te. Porque eu já sabia quem tu eras há muito tempo. E tu recentemente voltaste às redes e tu apareceste na For You page, na homepage, não sei como é que se chama. Na Reel. Nos Reels. E eu voltei a pensar, ah, este é o André. E comecei-te a seguir outra vez. E gosto muito de seguir, gosto muito de acompanhar. Eu estava a te dizer que só depois... Porque eu convidei-te logo. Eu convido as pessoas, eu convido um bocado com base no instinto. E eu convidei-te. E só depois é que eu fui pesquisar o teu nome no Google. E depois vi entrevistas com a Goxa, com a Cristina Ferreira. E aí eu fiquei de género, ok. E facilitou o meu research. Então, olha, muito bem-vindo. Quase todas. Acho que sim. Não. Fizeste com a Maria Botelho e com o Cláudio. Fizeste uma com a Cristina e com... Acho que a da Cristina já não está disponível. Já, com a Cristina não vi. Vi com o Goxa. Não, com o Goxa e com o Cláudio. Seja bem-vindo. Então, ele já está muito alto. Obrigado pelo convite mesmo. Fico mesmo feliz de estar aqui. Adoro. E este espaço é super confortável. Pois é. Vamos estar aqui a nossa horinha a conversar. Quando tu tiveses o teu consultório. Eu quero. Tipo, cadeiras assim. Não, cadeiras assim é que... Porque eu sinto-me aqui. Dá-me vontade de eu começar a... A falar, não é? A contar um segredo. Não, mas olha, seja muito bem-vindo. Eu vou-te só dar um contexto. Não sei se tu acompanhas ou não o podcast, mas eu... Acompanhas. Sim, claro. Oh, thank you. Gostas? Adoro. Qual que gostaste mais até agora? Olha, gostei muito da Maria. Da Maria Costa Maia. Adorei. Ela é incrível. Já vi mais que uma vez essa? Já? Inclusive vi quando estava a vir agora para cá, no Algarve. E gostei também do... O boss aqui da Panjera, não é? Adorei a história. A história dele. Acho incrível mesmo. Adorei a dar a Vinícius. Olha, dois excelentes episódios que tu acabaste de dizer. Se ainda não o vi, se tu vai ver depois deste. Mas eu normalmente começo só a dar assim um enquadramento. Porque é que eu convidei a pessoa. Porque eu sou sempre muito intencional. E se a minha energia não dá match, se eu sinto que esta pessoa não tem nada para acrescentar. Porque o meu objetivo principal é sempre como é que eu vou agregar valor à minha audiência. Eu não convido. E eu senti logo, não. O André, ele pode vir. Tipo, ele pode vir. A energia dele está no sítio certo. E os episódios têm assim... É claro que vamos vaguear. A conversa vai fluir. Mas os episódios têm assim um tema central. Uma vibe central. E para este episódio eu queria muito trazer o tema da auto-imagem. Da auto-perceção. Porquê? Eu quero começar aqui com uma frase. Que é... A maneira como tu te vês é quem tu és. Isto é uma frase que eu acredito. Porque eu acredito que nós somos e agimos e comportamos-nos como as nossas crenças em relação a nós mesmos dita. E há muitas pessoas que têm uma determinada vida devido às crenças que elas têm em relação a quem elas são. E eu... Porquê que eu acho que tu és a pessoa ideal para falar sobre isto? Em primeiro lugar, tu tens imenso conhecimento sobre psicologia. E todas essas coisas sobre crenças, crenças limitantes. É algo que os psicólogos, tipo, são nerds sobre este assunto. E depois, mesmo na tua vida pessoal, que eu quero muito explorar isso, tu já tiveste... Eu sinto que tu já foste pessoas diferentes. Por exemplo, o André de antigamente, era impensável estar aqui sentado comigo agora. Estive a gravar para o YouTube para estas milhares pessoas. 100%. Porque, e eu vou te deixar falar sobre... Para tu contares a tua própria história. Mas tu eras uma pessoa extremamente tímida. Extremamente insegura em relação a falares, expors-te. Também em relação a estabelecer os teus limites para com os outros. Já sofrestes bullying. Já tiveste uma... Uma persona que é muito diferente da pessoa assertiva, confiante e à vontade que eu diria que tu és hoje. Então, pegando nestas duas realidades, quero muito falar... Ter aqui uma conversa boa que possa ajudar pessoas, um, a perceberem que realmente a vida que elas têm é fruto... A vida que elas têm, por causa das ações delas, é fruto da autoimagem das crianças que elas têm em relação a elas mesmas. E que elas podem mudar essa realidade. E eu quero que as pessoas descubram como, que se inspirem um pouco na tua história. Eu acho isso muito bonito. Antes disso, queria perguntar-te, como é sempre, vamos um bocado para trás. Quem é o André? De onde é que tu vens? Conta-me um bocado sobre a tua infância, sobre a tua experiência, quando estavas a crescer. E sobre, um pouco sobre este André, que eu estava a dizer que tu eras no início da tua vida. Sim. Opa, adorei essa introdução. Que bom! Não, eu tipo, eu gosto de sempre... E eu diria, ah, é uma conversa à vontade. Let's do it. E vamos acrescentar às pessoas e... Eu, no outro dia, ouvi uma frase que foi... Já não me recordo ao certo quem é que disse, mas foi... Na década dos vintes, eu sinto que fui muitas pessoas. Sinto que vivi muitas vidas. E aquilo, sabes... Fez-me sentir algo aqui dentro que foi... Ah, eu ainda só tenho vinte e três. Mas sinto que, desde que os vintes começaram, já passei por muitas fases. Já fui muitas pessoas diferentes. E então, desde que a minha vida começou então, e falando aí da infância, sinto que esquece. Era outra pessoa completamente diferente. Eu sinto que a minha criança interior sempre quis falar. Sempre quis dançar. Sempre quis pôr-se à vida, falar com os outros, conhecer. Mas havia ali qualquer coisa que não me deixava. Então, eu queria todo esse lado da comunicação. Mas tinha medo, mas era inseguro. E eu, durante muito tempo, eu não percebi bem o porquê. Hoje em dia, eu consigo perceber que... Por exemplo, os meus pais sempre me encorajaram muito a ser aquilo que eu quisesse. A ir atrás daquilo que eu sempre acreditei. Mas na escola, não era bem esse o cenário. E eu, hoje em dia, consigo perceber que essa bolha da escola me afetou muito. Porquê? Porque eu era o rapaz que gostava de se vestir assim bem. Com uns polozinhos assim, jeitosos. Uma camisinha. Gostava assim de ter um outfit todo jeitoso. Quando ainda não havia Instagram. Porque se eu pudesse fotografar os meus looks na altura, eu ia ser muito mais feliz. Mas não havia. E então, eu gostava porque gostava. Nem sei explicar o porquê. Gostava de ir para a escola assim. Gostava de ir para a escola assim. Gostava de se apresentar. E as pessoas... Isso por algum motivo não era bem recebido por parte das pessoas. E está tudo certo. Mas começou a parte do bullying. Na altura, eu também não sabia o que era bullying. Era só ir todos os dias para a escola e gozarem comigo. Era isso que eu sabia que ia acontecer. Tanto que eu nunca contei aos meus pais, na altura. O único sinal que eles tinham era... Sei lá. Dois de barriga. Ai, mãe, hoje não me apetece ir à escola. Ai, estou-me a sentir doente. Não estava. Mas só não queria ir. E também não explicava o verdadeiro motivo de não querer ir. Mas no fundo era isso que estava aí atrás. Ou seja, durante muito tempo... E na altura da adolescência, ainda antes da adolescência, quando tu estás a construir a tua própria imagem e a construir a pessoa que tu és, tu levas com aqueles comentários todos e levas com, sei lá, uma rebarbadora de ódio. E eu não percebi o porquê. Ou seja, durante muito tempo eu pensei... Eu não estou a fazer nada de mal. Eu estou só a vestir-me desta forma. Eu estou só a ser eu. Eu estou só a ser estudioso. Ok, nunca fui-te fazer muitas asneiras. Uma vez a minha mãe, eu estava no intervalo com os meus amigos e a bola de futebol entrou para dentro da sala e eu pulei lá para dentro para ir buscar a bola. A professora apanhou-me e me deu-me de castigo. Foi a única vez que eu fiquei de castigo na escola. Ou seja, sempre foi super certinho. Sempre foi super certinho. Sabendo o que sei hoje, se calhar não tinha sido tanto. Se calhar não, não tinha sido tanto. Tinha feito mais asneiras porque eu acho que é bem importante, sei lá... Às vezes partiz a leiça mesmo. Mas não tinha vontade de o fazer na altura. Então está tudo certo. Não, e acho como é. E se estavas falando assim... E eu sinto que não precisava dessa adrenalina, sabes, de... Sei lá, às vezes histórias que os meus próprios irmãos contam aos meus amigos. Eu não sentia necessidade de fazer isso. Eu tinha uma vida bem chill. Ia para casa, tinha os meus amigos. Mais amigas do que amigos, homens. E isso fazia com que eles gozassem comigo também. Mas sei lá, eu para mim estava só a curtir a minha vida. Bem chill. E eles gozavam comigo. Mais os rapazes, sem dúvida. Os rapazes mais velhos. Pediam-me para ir buscar o lanche deles. Eu ia. Pediam-me para fazer não sei o que. Eu ia, pediam... Sabes, eu era quase que o criado deles. E não tinha essa força para lutar contra isso. Nem para impor os meus limites. Mas nem de perto, sabes. Era... Eles podiam fazer o que quisessem de mim. E isso afetou-me muito. E levou um tempo até eu conseguir perceber que aquilo dizia mais sobre eles do que sobre mim. Porque quando olham para ti e te dizem, oh paneleiro do caraças, estás-te a vestir como uma menina. Tipo, cresce e aparece. O que é que é suposto tu responder-se? É suposto responder com o mesmo ódio? É suposto fechar-se na tua bolha? Era isso que eu sabia fazer. Fechar-me na minha bolha, ir para casa, escrever no meu diário. E tá, eu sabia que responder na mesma moeda não era eu. E ainda não é hoje. Então eu prefiro talvez não impor esse limite, fechar-me na minha bolha e depois deixar que a vida se encarregue de fazer aquilo que ela acha. E eu acredito muito no karma. Eu não estou a dizer que não é importante impor limites. Mas o próprio limite que eu criei foi crescer enquanto pessoa. E eu sinto que quando comecei a crescer e a investir em mim e a pôr esse foco que eu punha neles em mim, a chapada de luva branca veio. E veio e continuou a vir diariamente. Eu tenho uma questão para ti que era, foi essa experiência que tu tinhas na escola que depois se tornou um puto inseguro, ou tu sentes que tu já eras e que aquilo foi, exacerbar a situação. Imagina, eu acho que sempre fui tímido. Eu ainda sou. Mas isso é uma coisa que muitas pessoas, eu acho, esta é a minha opinião, eu acho que há muitas pessoas que confundem timidez com insegurança. Não tem nada a ver. Mas eu percebo isso, mas na altura eu não entendia, sabes? Era tudo o mesmo. Era do estilo, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu sou frágil. Porque era isso que eles me faziam sentir. Então, sei lá, eu não tinha onde ir buscar essa força para acreditar em mim, não tinha. Era só eu a lidar com aquilo que eles me diziam. Claro que a minha família me apoiava muito em casa, mas parece que o ódio e aqueles comentários eram tão maiores do que aquele apoio que eu recebia. Talvez só estaria a pôr o meu foco no sítio errado, mas lá está. Enquanto criança, eu não soube mesmo fazer isso. E que narrativa é que aquilo criou em ti, naqueles seus olhos de construção, porque tu falas sobre como tu sofreste com o bullying dos, mais ou menos dos 10 aos 15, que André é que tu te tornaste nesse processo e que André é que eles te fizeram acreditar que tu eras? Primeiro eles fizeram-me acreditar que eu não valia nada e que não tinha qualquer tipo de valor e isso afetou-me muito na minha própria autoestima, que ainda hoje tento construir. Está muito melhor, claro que sim, mas eu acho que o que é certo é fazer esse trabalho diário, que eu continuo a fazer até hoje, porque não quero deixar que certo tipo de comentários, até porque hoje em dia temos a internet e nós, trabalhando com a internet e expondo na internet, estamos sujeitos a este tipo de comentários e eu não quero que isso volte a ter o mesmo efeito em mim. O que é certo é que, naquela altura, eu não soube impor-me e tomar essa decisão de eu vou ser diferente. O que surgiu foi, sei lá, se calhar a vida a fazer das suas e apareceu um concurso de falar em público, no nono ano, e uma professora minha tinha que escolher duas, três pessoas para fazer parte desse concurso, que numa primeira fase não era um concurso, era só uma formação. E não sei porquê, ou se calhar hoje até sei, ela escolheu-me a mim. E eu pensei, não, mas ela está doida, completamente doida, eu não vou fazer porque eu não tenho coragem, porque, Deus me livre, falar, meu Deus, não, não, eu falo comigo, na minha cabeça, eu não vou falar agora com os outros, eu quero, mas era algo que estava muito distante, sabes, eu não sabia como... Não te identificavas, havia uma dissonância cognitiva, tipo, eu não sou... Completamente. Eu não sou essa... Tipo, eu quero aquilo, mas eu não sei como chegar àquilo, nem como fazer. Então foi preciso alguma coisa externa vir, no caso o concurso, para eu poder agarrar essa oportunidade, porque literalmente fui obrigado e tive que ir. Fiz essa formação, nessa formação era... durava um dia e nós tínhamos que fazer no final dessa formação uma apresentação oral. Eu falei, eles lá gostaram de mim, passei à outra fase, nessa fase passei para a outra fase, para a outra fase, quando dei por mim, estava num grande auditório, numa final, cheio de malta, a falar para aquela malta toda, a falar para aquela gente toda. E quando eu pisei, aquele palco foi do estilo, fogo, como é que isto é possível? Eu estava todo borrado, tinha as pernas a tremer, mas foi boa aquela sensação de... Eu consegui. E eu meio que fiquei um bocadinho viciado nisso. Ok. Eu acho que não consigo, então eu vou fazer. Ficaste viciado? Ok, duas perguntas. Ficaste viciado num... falar em público, ou ficaste viciado na sensação de orgulho em ti mesmo? Nos dois. Porque era algo que eu tinha muito medo. E só eu sei aquilo que... quando eu digo só eu sei, eu acredito que muita gente nos esteja a ver agora, e não sei se tu passaste pelo mesmo ou não. Não, eu sempre fui... Sempre foste... Pela barata. Eu sempre fui, espera, quer dizer, eu nunca tive vergonha de falar também de malta. E me dera. Tinha alguns colegas assim na escola, na turma, e eu pensava assim, fogo, mas para eles é tão fácil, como assim, como assim. Mas eu acho que tem que... só aqui uma parte, antes de falarmos isso e depois também tinha outro ponto muito importante de lhe dar a fazer do que tu disseste, que é uma análise, acho que vai ajudar-me a gente também. Eu acho que isso é muito fruto do ambiente. Porque, voltando à questão do timidez, não tem que significar insegurança. Certo. Há pessoas que consideram as pessoas extrovertidas confiantes, por pré-definição, e as pessoas introvertidas inseguras, por pré-definição. E isso, para mim, é uma coisa que não faz sentido. E eu volto sempre ao mesmo ponto, que é a Oprah é introvertida. A Oprah, e isto são coisas que ela diz, quando ela está em eventos sociais e ela vai em mensos, ela de meia em meia hora tem que ir à casa de banho, tem que ir à casa de banho fazer uma pausa, tipo só para respirar. Eu, completamente. Tipo só para respirar. E é a fucking Oprah. Então, uma coisa não estava a ter bem, estás a ver? Insecurança é um medo de ir, é uma má autoimagem, um sentido de inferioridade. E timidez não é necessariamente. Mas porque lá está, a timidez, a extroversão, a introversão, são, ou melhor, estão associados à tua personalidade. A quem tu és. Diferente é a tua, lá está, a imagem que tu tens de ti, que pode ser construída e deve ser construída todos os dias. Por isso é que nós vemos. Insecurança não é um traço de personalidade. Não é um traço de personalidade. É um estado mental. Exato. Então, por isso é que se trabalha muito a autoestima e se fala muito hoje em dia das rotinas, porque eu acredito que às vezes as pessoas possam ficar confusas. Ok, André, Hilar, mas como é que eu posso trabalhar a minha insegurança? Eu encontrei esse caminho através, por exemplo, de ter umas boas rotinas. Ter boas rotinas. Ir ao ginásio. Eu sei que tu queres falar sobre estas rotinas. Ir ao ginásio, ler, escrever. Eu sempre fui muito escrever, então eu sei que isso me ajuda a mim. Uma coisa que eu ouvi num podcast já há algum tempo foi, nós hoje em dia estamos muito habituados a fazer ou a ter ações que vão ter um tipo de consequência, porque nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Nós temos que fazer isto, ir ao ginásio, para ter o corpo que nós queremos, para ser saudáveis e não sei o quê. E nós quase que nos esquecemos, e isso é importante e isso é bom, mas quase que nos esquecemos o que é que nós gostamos de fazer só porque gostamos de fazer. Percebes? O que é que eu gosto de fazer em que a única consequência não é dinheiro, não é isto, não é aquilo, é porque eu gosto de fazer. Percebes? Percebes, sabes que uma vez disseram-me isso em terapia. Porque eu não consigo. Eu sinto que... E agora estás a dizer isso, and it really hits home. Porque eu sinto que... Eu vou usar uma palavra forte. Não, ok. Mas vou falar no passado. Eu era incapaz de fazer alguma coisa que não fosse com um propósito direto. Eu não sabia viver num momento. Eu não sabia... Tipo, eu era feliz, mas mesmo meditação. Eu não meditava porque ali estava-me a saber bem, uma meditação boa. Não, eu meditava porque os gurus dizem que é bom para a tua saúde mental e que tu vais não sei o que... Eu não meditava for the sake of meditating. E isso faz a diferença toda. Faz total diferença porque tu estás ali. Eu, por exemplo, gosto de escrever porque eu gosto de escrever. E porque transmite-me uma sensação positiva. Escrever. Transmitir para o papel, e tem que ser para o papel, no meu caso, aquilo que eu estou a sentir. E é isso. Eu gosto de escrever porque eu gosto de escrever. Não é porque vou ter algum tipo de consequência com isso. E eu acho que é muito importante e são esse tipo de coisas que nos levam depois a construir a nossa autoestima, uma boa autoimagem. Porque os fatores externos, e tu falaste há pouco do ambiente, afetam-nos muito e têm um impacto muito direto na nossa autoimagem, aquilo que os outros dizem, nós. E, em certa parte, nós também vamos construindo aquilo que nós somos com base naquilo que ouvimos dos outros e com base naquilo que os outros nos dizem. E isso também é importante. Não é do estilo, eu não quero ouvir o que é que os outros têm a dizer, isso não importa para mim. É importante também. Mas é importante, se calhar, fazer a desagem. Eu, por exemplo, eu na minha cabeça visualizo sempre uma pirâmide que é no topo estou eu, depois estão os meus familiares, e à medida que eu vou descendo na pirâmide, vai aumentando o espaço, não é? Então vai aumentando o número de pessoas, mas vai diminuindo a importância da opinião das pessoas. Então não é que eu não ligo, simplesmente eu tenho um doseador que me permite, ok, quem é que está no topo sou eu? Então eu gostei desta blusa, eu vou comprar. Já, eu vou pedir a opinião às minhas amigas, eu vou tirar uma foto no provador e vou dizer o que é que achas? Olha, para levar ali ao podcast, está fixe, está bom, vou bonito. Já, mas qual é a sensação, a minha, qual é a minha opinião? Já, eu gostei, então eu vou levar. Sabes? Então não é não ligar, não é não permitir que essas pessoas construam a nossa imagem, mas é dosear bem até que ponto é que os outros vão afetar na imagem que nós temos de nós. Por isso é que também é importante escolher quem é que está onde na pirâmide. Sem dúvida. Porque tu mandas às tuas amigas, mas se todas as tuas amigas fossem umas cabras inseguras. Exato. Iam dizer. Não, não leves, está horrível. Não, não, estás feio. E se eu não tivesse noção que eu é que estou no topo da minha pirâmide, eu ia dizer, após, ai não, não vou levar. Vou levar uma camisa, uma t-shirt básica. Que, apá, não, sabes, então isso é muito importante, sem dúvida, escolhermos as pessoas que vão estar connosco e está tudo bem errar também. E não acertar. Eu, sabes que eu, eu sou muito intenso nas coisas, nas palavras, na forma de gostar, na forma de amar. E é a pessoa que eu sou. E eu, às vezes, isso, como é que eu posso explicar? Eu sou muito de mostrar aquilo que eu sinto. Sou muito de, por exemplo, a primeira coisa que fiz quando te vi foi, estás linda. Porque eu realmente achei que tu estás linda e estás maravilhosa. E, às vezes, as pessoas não compreendem bem isto. E eu esqueci-me agora onde é que eu queria chegar. Não, não, esqueceste, isso também não acontece, mas o que te disseste fez-me lembrar de uma coisa, que é... Deixas fazer uma conclusão, esquecemos. Que é, depois, ah, tu vai ficar perdida outra vez. Mas, no outro dia, eu também sou muito assim, como posso dizer, mas eu sinto que isso foi um processo construído, porque eu antes, eu sempre fui extrovertida, mas, nessa coisa do, dizer mesmo o que eu penso, opá, vou a dar e dou o elogio, eu tinha um bocado de medo, tipo, será que as pessoas vão achar que eu sou estranha? Ah, imagina, no outro dia eu estava a sair de um restaurante, fui ao aniversário de uma amiga minha, estava a sair do restaurante e eu, quando me estou a virar, estamos a pouco o casaco, não sei o que, eu vejo na outra mesa, uma mesa que ela vem, ah, vem connosco, uma rapariga, André, ela tinha um cabelo lindo de morrer. O cabelo dela era enorme, todo cacheado, e eram uns cachos todos definidos, dourados. Tipo, ela, eu fiquei tipo, eu vi, eu fiquei tipo, ah, e eu pensei, eu senti a sensação de, ah, é genuíno. Eu aposto que ela ia adorar saber que as pessoas olham para ela e ficam, ah, e eu pensei, ah, não, tipo, ainda assim, eu só tinha uma mesa, tipo, 10 pessoas, que eram aqueles restaurantes de grupos, e eu, eles estavam todos a conversar, tipo, a conversar algo, e eu, tipo, será que eu vou mesmo agora lá, tipo, interromper a conversa deles para ir a uma rapariga específica e dizer o teu cabelo é, e eu, tipo, ia-me embora, tipo, continuai, tipo, movimentei-me para andar, mas eu pensei, não, tipo, como um exercício específico, eu vou fazer, tipo, vou fazer. E eu fui e disse, olha, desculpa me dar a interromper, e eu disse, olha, o teu cabelo é lindo, explica-lhe, bro, aquilo foi tão bem recebido, ela ficou tão feliz, tu notas que aquilo foi, tipo, aquilo fez a noite dela, e depois, na mesa toda, eles adoraram eu ter dito aquilo, começaram todos a bater palmas e a cantar o nome dela, começaram todos, tipo, a celebrá-la, e eu fiquei do género, se eu não tivesse tido a coragem de ultrapassar o pensamento de, ah, será que as pessoas vão achar que eu sou awkward, porque é que ele também podia ter corrido muito mal, as pessoas poderiam ter ficado de género, mas que é esta gaja, estás a ver, que agora vem aqui interromper a nossa conversa, se eu não tivesse tido essa coragem interna, eu não teria causado aquele momento bom para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando nós somos nós mesmos, e, ah, lá está, eu ia dizer aquilo, porque agora fizeste-me lembrar, porque nós temos que nos aceitar como nós somos, e essa parte de mim, melosa e querida e intensa, eu tentava escondê-lo um pouco, porque durante essa fase da minha vida, da adolescência e tudo mais, ele não lidava com pessoas assim. A minha família era assim, a parte da minha mãe, a parte do meu pai já é mais fria, não quer dizer que não se sentem, lá está, são mais frios, então as amigas que eu tinha eram todas mais frias, mais, lá está, e eu não, achava que não era assim, que tinha que ser frio também, que assim é que se lidava com as coisas na vida, e hoje em dia sei que não, está tudo bem ser intenso, está tudo bem ser lamechas, eu adoro ser lamechas, e está tudo certo, e lá está, cheguei a essa conclusão, porque fui deixando pessoas entrar, fazendo com que algumas pessoas fossem embora, e aquilo que eu queria dizer há pouco também era, eu sou assim, o facto de eu ser assim vai permitir que pessoas, alinhadas com aquilo que eu sou, cheguem até mim, e se é o tipo de pessoas com o qual eu quero estar rodeado, então vai ser incrível esse tipo de conexão, sabes? E há pessoas que se bloqueiam, porque há pessoas que elas, imagina, elas podem não ser melosas, mas podem ter uma outra característica, que elas agora possam ter a crença de que é errado, ou que elas não deviam ter, então elas constantemente estão a agir de forma contrária, porque sentem a uma obrigação social de ser assim, como elas se apresentam assim, da forma que elas não são verdadeiramente, elas atraem pessoas que também são assim, mas não é essa forma que ela quer ser, então a pessoa vai viver miserável, mas se ela se aceitasse, ela fica dizendo, não, mas se eu for eu mesma, tipo, já não faz matos com estas pessoas, mas tipo, não há problema porque outras pessoas virão, e virão certamente pessoas que te vão aceitar, e que vão gostar da maneira como tu és, e eu quero falar agora sobre uma coisa que é, essa transição, tu falaste muito sobre esse concurso, e foi um momento assim de shift para ti, e te fez-me lembrar uma coisa, que é, quando tu disseste que, ainda no início da fase de castings, ou o que seja, para o concurso, tu estavas dizendo, olha, fogo, tipo, não, isto não, tu não, não te enquadras aqui, tu não, toda aquela self-story. Sim. Eu lembrei-me de uma coisa que, só agora em adulta, é que eu cheguei à conclusão que eu sempre, sempre, sempre fiz, mas que em criança, e na adolescência, e na minha vida, pronto, agora, eu faço muito, que é, eu primeiro vou, e depois eu lido com as coisas de ter ido. É, sem dúvida. E isso sempre se notou nas coisas mais pequenas, estávamos a ver a educação física, aquele, quando nós éramos mais novos, aquele exercício, pá, como é que se chama, aquele, um cavalinho, salto ao cavalinho, tinhas tipo aquela coisa castanha, e depois tu tinhas que ir a correr, e depois fazias ombros. Eu adorava isso. Eu não adorava bem. Tinhas medo. Porquê? Eu vou-te dizer, eu sempre fui, sempre fazia coisas atléticas, o problema não era esse, só que imagina, na minha aula de educação física, a professora dava-nos duas opções, é, fazer o salto ao cavalinho é obrigatório, mas tens duas opções, podes fazer neste, com o tamanho médio, o tamanho normal, que também não é fácil, mas let's go, ou tu podes fazer numa, que era tipo um enorme, um enorme, e eu sou boa, é pequena, sempre fui a mais pequena em todos os sítios que eu, eu tenho um metro e às vezes não aparece no Instagram, mas eu sou de facto pequena. E eu, imagina, eu ficava de género, pá, eu não sei se eu consigo, a professora dizia, ok, vamos começar, cada um põe-se na fila que quer, e o meu instinto é tipo, vou para a pequena, vou para a média, que nem é pequena, vou para aquela em que eu me enquadro, só que eu ficava de género, não, mas eu queria tentar a grande. E antes de eu, isto acontecia, isto são factos verídicos, isto é só um exemplo, mas eu faço isto na minha vida, antes de eu começar, antes de eu me permitir começar a racionalizar as razões pelas quais eu não devia ir para a grande, eu ia para a fila, porque eu ficava de género, fuck, agora já estou na fila, tipo agora não posso sair, é pior, tipo pior do que eu falhar no salto, é agora as pessoas virem-me a sair da fila, ou seja, já estou na fila, e há, infelizmente agora vou ter mesmo que ir, e eu ia, e corria sempre, sempre bem, e na vida às vezes as coisas não correm bem, mas no salto corria sempre bem, e isso sempre foi uma metáfora inconsciente para mim, do, não, primeiro vai para a fila, depois tu vais-te resolver, depois vais-te resolver, mas primeiro vai para a fila, e eu acho que isso é uma boa perspectiva para as pessoas terem, o que quer que tu possas neste momento estar a debater na tua vida, do, ai, será que faço, será que não faço, ai, mas será que tenho coragem, mas ah, será que devia, ah, será que devia mandar uma mensagem àquela mulher, será que devia, não sei o que é, se vai dar, faz, vai para a fila, vai para a fila, eu acho que essa é uma boa mensagem, vai para a fila, e depois pensas, e depois contaste na fila, tens de perder para pensar, eu acho que é bom nós nos prepararmos para as coisas, é bom haver essa deliberação, esse pensamento, como é que eu vou fazer, como é que eu acho que pode dar certo, agora, não nos vamos perder muito aí, no pensamento, porque às vezes perdemos aí, perdemos pessoas incríveis, perdemos a oportunidade de passar por momentos super positivos para nós, e que até nos iam trazer coisas muito boas, e ficamos presos ali no pensamento, no vou pensar, no ai, 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 overthinking, não é, que é uma prisão autêntica, há a prisão física e há a prisão mental, e essa é uma das prisões mentais, então, let's do it, let's go, se estás a sentir, faz, eu sei que isto pode parecer muito motivacional, mas a verdade é que todas as melhores sensações que eu já ativo hoje em dia, não sei se tu concordas também pelo que já passaste, foram exatamente desse tipo de momentos, que é, eu acho que não sou capaz, vou, e digo, olha, afinal até fui capaz, e não é tão bom ter essa sensação, e eu acho que é muito sobre isso, vai para a fila. Vai para a fila, por isso é que na comunicação, tu tens a paixão pela comunicação, mas também tens, mas a comunicação vem associada ao teu orgulho de ti mesmo, por tu teres vindo de um sítio em que aquilo não era fácil para ti, e que tu conseguiste superar aquilo, e eu acho que... É sobre isso, é sobre tu ir, sabes, self-improvement, sempre a melhorar, por mais pequeno que possa ser o passo, lá está, as tuas rotinas, cuida-te de ti, leva-te a passear, aquilo que tu fazes pelos outros, pelo namorado, pela namorada, faz por ti também, leva-te a passear, vai ao shopping, vai comprar alguma coisa, escreve, pensa naquilo que tu gostas de fazer sem ter alguma consequência, em que a única consequência que existe é tu gostares de fazer aquilo. Eu acho que isso é muito importante, e acho que as pessoas esquecem muito disso, e acho que, por isso é que as pessoas não são tão felizes hoje em dia também, porque não têm essa noção de o que é que eu posso fazer que me vai acrescentar, porque eu quero fazer, não porque o outro me diz que eu tenho que fazer. Claro que há trabalhos das 9 às 6, claro que há trabalhos e família para cuidar e tudo mais, eu sempre vi a minha mãe a trabalhar imenso, eu sempre vi a minha mãe a trabalhar por conta própria, a minha mãe trabalha com bem-estar, massagens e energia e tudo mais, reiki, e eu sempre estive muito dentro dessa área, sempre vi a minha mãe trabalhar muito, eu tinha de ficar muitas vezes com os meus irmãos, então eu sei bem o que é a luta diária, o não ter tempo na maior parte dos dias para fazer se calhar a tal meditação, não ter a disposição para falar tão bem, para dar tanto carinho, mas é possível, esse embaralho diário que a maior parte das pessoas vivem, necessário para as pessoas conseguirem pagar as contas no final do mês, não pode invalidar nós cuidarmos de nós, e eu acho que às vezes as pessoas têm muito essa tendência para, vou para o mais fácil que é, não vou fazer isso, meditação, e depois as pessoas nem conseguem, porque o ritmo é tão acelerado, como é que tu, um carro que vai a 200 à hora, tu paras num segundo? Impossível, tem que ser pouco a pouco, não é? Com a nós que é exatamente igual, pouco a pouco vamos investindo em nós, porque eu acho que a vida é sobre isso, a vida é sobre nós sermos felizes, sobre partilharmos momentos com pessoas que nós gostamos, e estamos cá há tão pouco tempo, sabes? Quando eu muitas vezes faço uma meditação, que eu próprio criei para mim, e que tem a ver com um momento da minha vida, em que eu fiz a minha primeira viagem de avião com o meu pai, e eu lembro-me de olhar lá para baixo, e ver tudo tão pequenino, sabes? E eu pensar, fogo, nós somos tão pequenos, num mundo tão grande, em que tanta coisa pode acontecer, de bom, de mau, pá, há coisas que não têm assim tanta importância, sabes? Vamos, vamos, tipo, agarrar em nós, e viver a vida que a gente quer viver, não tem que ser milionários, e se for também está tudo certo, não tem que ser com o carro de luz X, mas se for também está tudo certo, entendes? Eu acho que as pessoas têm de encontrar o seu próprio significado, para aquilo que as faz feliz, eu quero muito ter uma família, eu quero muito ser pai, e eu sei que eu sou feliz agora, mas eu vou ser, tão mais feliz, quando eu for pai, e isso não quer dizer que eu não seja feliz agora, eu agora tenho um tipo de vida, construo as minhas metas, defino os meus objetivos, sou muito feliz, mas sei que nessa próxima fase da minha vida, também vou ser, então, eu acho que é muito sobre nós, mais do que sempre, e traçando objetivos, encontrarmos a curto prazo no nosso dia a dia, aquilo que nos faz feliz, sem dúvida, o que é que é meaningful para nós? Dentro do que você disse, há tantas coisas para desconstruir, e eu quero muito, já falaste de várias coisas, que te ajudaram a construir a tua confiança, mas eu quero falar sobre mais dessas coisas, e quero também falar mesmo para a audiência, porque se calhar está agora, neste momento, uma miúda, a lavar a louça em casa, com os fones, a ouvir este podcast, e ela se sente insegura, ela não tem confiança para, ela não tem confiança para fazer aquilo que ela, deep down, ela sabe que ela quer fazer, e eu queria que partilhássemos algumas dicas, que nos ajudaram a nós, no nosso processo de criação de confiança, e da construção da nossa autoimagem boa, então, queria muito que tu falares sobre isso, mas antes, há uma dica que eu gosto muito, e que eu gostaria de partilhar com as pessoas, que é, eu sinto que quando as pessoas, elas dizem, eu sou insegura, não tenho confiança em nenhuma, e elas ficam de género, não tenho confiança, eu não tenho em nada, eu não tenho nada na minha vida, e eu pergunto, ok, então qual é que é o teu objetivo, e elas, eu quero ser confiante, mas tipo, elas querem ser confiantes em tudo, aquilo parece, um contraste muito grande, e parece um bicho papão, do não ser confiante em nada, para agora de repente, querer ser confiante em tudo, e eu gosto de dicas práticas, e eu gosto de partilhar aqui no podcast, dicas práticas, e eu tenho uma, que pode ser que te ajude aí em casa, que é, se tu sentes, que tu não tens confiança, absolutamente nenhuma, que é a pessoa mais insegura, sobre mil e uma coisas, tenta construir confiança numa área, numa área que seja fácil para ti construir confiança, ou seja, lá está, as rotinas, se a pessoa é insegura em geral, mas imagina, paddle, por exemplo, ela sabe que é muito boa no paddle, ou tipo, uma coisa qualquer, tipo decoração, ou tipo, bricolagem, ou pôr a mesa, tipo, pôr a mesa, bê bem, com aqueles guardanapos, bê não sei o quê, se tu sabes, que aquilo é uma coisa, que tu és bom a fazer, aquilo é uma coisa, que é fácil, tu criares, a sensação de confiança, naquela área, não significa que, tipo, tu vais pouco para o guardanapos, e agora, tipo, és confiante em tudo, e és confiante para ir a um date, não, mas é do género, se tu sentes que és bom a fazer guardanapos, a dobrar guardanapos, dobra guardanapos mais vezes, porque naquela área em específica, em específico, tu vais-te sentir confiante, e tu vais-te começar a habituar à sensação e ao feeling de confiança, e tu sentires que, ok, you got this, porque a razão pela qual tu és inseguro agora, veio da repetição, não é porque uma pessoa gozou contigo na escola, é porque uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, gozaram contigo, uma, duas, três, quatro, a nossa autoimagem que nós temos agora, é produto da repetição, ou seja, nós só vamos conseguir construir outra, com repetição, então eu acho que, habituaste... Portanto que as nossas crenças surgem dessas duas maneiras, que é repetição, ou um forte impacto emocional, e nós podemos construir novas, exatamente da mesma maneira, da mesma forma que as que nós temos... ou forte impacto emocional. Então começa, tu queres ter confiança, começa a habituar-te, dá a sensação de confiança, tu dizes, ah, eu sou insegura em tudo, não, não, não é bem assim, há certas coisas na tua vida que tu, you know, you got this, you know you're confident, do more of those things, faz mais dessas coisas, para te habituar ao feeling, eu acho que isso é uma perspectiva que, que ajuda mesmo, muito, e eu sinto que hoje em dia, eu sou uma pessoa, muito confiante, no geral, porque, quando eu não era assim tão confiante, eu foquei-me muito e dediquei-me muito a fazer atividades e a passar o meu tempo a fazer coisas que me faziam sentir confiante, eu habituo-me tanto àquele feeling que eu trouxe esse feeling para o resto da minha vida, eu acho que isso é super, acho que é uma dica super. Eu subscrevo a 100% aquilo que acabaste de dizer e quero só acrescentar uma coisa que é, as pessoas confiantes também choram, As pessoas confiantes também estremecem, as pessoas confiantes também ficam sem chão, às vezes. Também se sentem inseguras. Também se sentem inseguras. Então é sobre equilíbrio. As pessoas confiantes são pessoas e é mais sobre a forma como tu te sentes na maior parte dos dias e menos sobre seres confiantes rigorosamente todos os dias porque that's not real. Não existe. Não existe. Eu acho que faz muita falta nós abraçarmos a nossa tristeza. Sabermos estar tristes. Sabermos até que ponto é que isso é bom. Até que ponto é que isso já não é bom. Porque ser positivo é fixe. Ser confiante é fixe e faz falta trabalhar isso. Mas também parte dessa confiança vem de tu abraçares-te a ti próprio. Aceitares as tuas vulnerabilidades. Aceitares a pessoa frágil que também és. Porque nós não somos só uma coisa. Nós somos todas muitas coisas. A vida é boas cenas como se costuma dizer. Então abraça a tua tristeza de vez em quando também. Apetece-te fechar no quarto em cima. Até porque faz-me muito bem chorar. Há dias em que eu sou muito e eu trabalho isso na terapia sou muito de acumular as coisas. Até por estar a aprender ainda a impor os meus limites a definir os meus limites que sei que é algo que tenho que trabalhar. Mas sei que o que me tem ajudado muito é chorar e depois parece que volto com uma força brutal. Eu não sei se tu és também de chorar e deitar tudo cá para fora mas quando eu descarrego quando eu acabo é do estilo ué que fenómeno é este? Tipo que força é que eu acabo de ganhar? Então desde que eu ouvi esse conselho na terapia de aceita estás triste? Aceita tipo deixa ficar triste não tentes lutar contra isso. Claro que se uma pessoa está triste um mês de seguido se calhar é algo que precisa de acompanhamento. Pode ter que chegar ao limite. Não em termos temporais porque isso depende da situação depende da pessoa mas em termos sensação. Sim há uma coisa na psicologia que diz muito fala muito sobre isso que é a partir do ponto em que certo tipo de coisa começa a afetar ou a limitar-nos no nosso dia-a-dia frequentemente isso deixa de ser bom. Então ok esta história toda aceita a tua tristeza abraça a tua vulnerabilidade é fixe mas se calhar se isso me impedir de ir trabalhar se isso me impedir de ai vou fazer uma chamada para alguém não vou porque tenho vergonha está-me a dar dores de barriga sempre se calhar já não é saudável eu acredito que as pessoas têm essa sensibilidade perceber quando é que isso está a afetar a sua própria vida de maneira negativa porque tu deixas de fazer certo tipo de coisas e às vezes as próprias pessoas até te avisam olha mas tu fazias isto olha nunca mais fizeste olha e pode ser porque tu mudaste simplesmente ou não pode ser porque estás aí a ser engolido por alguma coisa que não faz não te está a fazer bem mas lá está por isso é que essa autoanálise é importante e eu compreender-me e eu conhecer-me e eu ter uma boa autoimagem que é eu saber olhar para mim e perceber ok eu hoje estou triste eu vou ficar triste mas amanhã continuo triste e depois continuo triste também ok se calhar não é bom então deixa-me procurar ajuda porque não é suposto eu estar assim então é bom fazer essa essa distinção abraça quem tu és tal como tu és mas isso não invalida que não tenhas uma perspectiva sabes sair da ilha para ver a ilha do estilo ok se calhar não estou bem se calhar vou precisar de pedir ajuda porque o entravo não está muitas das vezes as pessoas perceberem que precisam de ajuda está depois no pedir ajuda ou seja as pessoas até conseguem perceber que não estão bem que aquilo não está que há uma área da vida que não está fixe que estão a deixar de fazer certo tipo de coisas as pessoas têm essa noção e têm essa consciência depois não têm o agir e há muitos estudos que ainda estudam isso que é qual é o que é que se passa aí o que é que existe no intervalo entre eu ter a consciência e eu agir é muito complexo e não há uma resposta lá está depende daquilo que se está a falar porque há muitas pessoas que já tu trouxeste uma perspectiva que eu nunca tinha tido nunca tinha considerado esse espaço porque de facto é um espaço e há pessoas que o espaço é enorme que é que há muitas pessoas que dizem não eu tenho que não eu já percebi não mas eu já descobri que o meu problema é que eu não mas eu tenho que já mas há uma há um há um espaço e é importante entender que esse espaço muitas das vezes serve para nós ganharmos coragem e está tudo certo mas lá está temos que ter a perceção de até que ponto é que eu estou a ganhar coragem até que ponto é que eu estou a andar sabes aquelas passadeiras que não saem do sítio estou ali só a marcar o passo se calhar não eu preciso de fazer alguma coisa se calhar preciso de falar com alguém então se eu não consigo já ir procurar terapia eu vou começar por uma coisa que está ao meu alcance que é falar se calhar contigo que és a minha melhor amiga estás aqui ao meu lado todos os dias então deixa eu falar contigo porque tu se calhar vais ter uma alternativa que não me está a surgir agora percebes? e às vezes as pessoas só precisam do empurrão às vezes as pessoas só precisam do sem dúvida eu precisava daquele empurrão do concurso do concurso sem isso eu não sei o que é que me poderia fazer andar para a frente às vezes nós só precisamos que alguém nos diga para fazermos uma coisa que nós deep down já queremos fazer para nós dizermos aquele achas e depois a pessoa diz sim vai tu sabes parece que às vezes nós precisamos de permissão dos outros para avançar com certas coisas e eu às vezes em várias áreas da minha vida às vezes também sinto que eu preciso dessa permissão há muitas áreas que eu fico do género let's go mas há outras áreas que eu fico está tudo certo porque essa confiança não existe em todas as áreas era como estavas a dizer há pouco vai haver uma área em que vais ter mais facilidade em criar ou em desenvolver essa confiança mas vão haver outras em que precisas dessa mãozinha e está tudo certo está tudo certo e falando sobre o que estava a dizer entre o espaço entre o momento em que as pessoas chegam à conclusão aquilo que elas precisam e aquilo que elas têm que fazer e a ação delas de facto fazerem eu no outro dia vi um vídeo no tiktok é um vídeo muito intenso eu esqueci muito do nome dele mas ele é tipo um um guru espiritual não é um guru espiritual não sei o nome dele ele é tipo um medium que ele ele canaliza tipo informação ele passa palestra inteira de olhos fechados e é tipo um Q&A imagina eu estou aqui de olhos fechados e tu tipo vais e fazes uma pergunta fazes uma pergunta e ele tipo não é ele que responde ele conecta-se e ele está channeling a resposta esquece-me o nome dele mas há um vídeo que uma mulher chega lá ele está assim e que ela diz ai pá agora não me fala eu detesto eu sou aquela pessoa que quando me está a faltar uma coisa eu não ai cannot let it go eu fico tipo a matar mas para efeitos deste podcast por seguir eu não vou parece que o meu namorado também é assim também é assim aquelas pessoas que não conseguem largar não conseguimos qual é o signo dele? é aquário ok que signo é que tu és? sagitário sagitário ok qual é o teu eu acredito as no signos eu também a minha mãe sempre fez essas cenas também eu sempre estive dentro disso eu também mas sim a rapariga vem e diz so I have a tendency you have a what? I have a tendency you have a what? a tendency e ele começa a explicar porque ela estava a dizer que ela tinha uma tendência ele nem sequer deixou acabar de falar ela estava a dizer eu tenho uma tendência um hábito de e ele começou a explicar que quando tu vais para um comportamento por autodefinição por pré-definição aquele comportamento epiloto automático é quando tu estás numa fase de inconsciência em relação à tua ação e ele começou a te errar com ela a partir do momento em que tu estás ciente do teu padrão de comportamento já não é uma tendência é uma escolha e eu fico tipo oh damn oh damn é isso e é sobre esse espaço que é quando tu estás em piloto automático e tu próprio ainda não chegaste à conclusão que tu tens certos padrões de comportamento I get it eu percebo que tu estás sempre a cair lá mas a partir e ele explica a partir do momento em que tu te tornaste consciente dessa tendência para outros é uma tendência agora é uma escolha consciente que tu fazes todos os dias e aí já é uma responsabilidade tu não é e eu fiquei tipo e isso ajudou-me a eu ter mais autorresponsabilidade principalmente em relação uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade foi o meu screen time tipo scrolling nas redes sociais às vezes imagina vou à casa de banho opa vou fazer um scrolling mas um scrolling que era se for ser 5 minutos passa tipo 1 hora estás a ver e eu antigamente já tinha abusava mesmo hoje em dia tipo os meus 5 minutos tornam-se 25 minutos mas eu já tive os meus 5 minutos tornaram-se tipo 2 horas e meia e estava mesmo grave só que eu sinto que eu nunca isso foi antes de eu ver este vídeo há um eu antes e um eu depois de ter visto aquele vídeo porque eu já tinha identificado que eu sinto que às vezes do telemóvel principalmente do TikTok não sou eu que o uso ele usa-me sem dúvida e eu tinha essa noção eu tinha a noção de que eu dizia ok vou sair mas eu continuava e continuava e eu tipo dizia não é uma tendência é um hábito porque you know os algoritmos e é mesmo desenhado para isto ser assim eles querem que nós ficamos lá e eu tenho mesmo um hábito e eu preciso de dopamina porque eu estou com falta de não sei o que e eu não tenho nada a meditar então é normal que eu precise desta dopamina não sei o que então via muito por aí eu sei que eu tenho que mudar mas é um hábito é uma tendência assim que eu vi aquele vídeo e ele disse a partir do momento em que tu te tornas consciente dessa ação não é uma tendência é uma escolha eu disse oh shit isso mudou a minha vida genuinamente esse conceito mudou a minha vida já não lembro do que estávamos a falar sem dúvida e falando sobre os hábitos nós o nosso cérebro não comporta biologicamente nós estarmos constantemente a pensar deliberadamente sobre o que estamos a fazer então para ti fruto dos episódios que tu já fizeste aqui é fácil estar a falar tens aqui o microfone estás aí a seguir o teu guião tens na tua cabeça mais ou menos a minha história aquilo que me queres perguntar mas para ti em princípio agora é fácil diz-me é fácil se calhar comparativamente ao primeiro não estou ali é super é fatless no primeiro se calhar tu estavas tipo a reparar em tudo ai meu Deus se calhar não entrasse por este sofá adentro mas faz parte e tornou-se um hábito isto para dizer o quê o nosso cérebro não comporta tamanha informação então nós precisamos de automatizar certos tipos de comportamentos da mesma forma que nós conseguimos automatizar comportamentos maus que são os vícios nós conseguimos automatizar comportamentos bons e é isso que faz mais falta eu não vou parar de fazer os essa é a minha a minha forma e com base naquilo que eu já li em centenas de artigos e que eu li e que tive essa informação com base nos meus professores e tudo mais a melhor forma de nós alterarmos um hábito não é simplesmente eliminar esse hábito porque vai ficar ali um espaço vazio vai ficar ali uma lacuna e eu vou precisar de preencher então a melhor forma de alterarmos um hábito é simplesmente começarmos a fazer outros hábitos bons que te vão atrapalhar naquele hábito mau porque se tu queres ser uma pessoa saudável que vai correr que vai ao ginásio que te alimentas bem se calhar vais chegar a um ponto em que não te vai fazer sentido fumar e tu vais dizer porra chega não faz mais sentido e se calhar se o teu objetivo tivesse sido vou parar de fumar pá não é boé radical eu não acredito nisso sei que há pessoas que conseguem mas eu acho que é uma forma boé radical e boé dura de lidar com o teu corpo a não ser que seja por meio de uma doença que tu tenhas mesmo de parar imediatamente mas ser carinhoso contigo no sentido em que demoraste algum tempo a criar esse hábito então permite-te criar algum tempo a criar outros hábitos bons a criar outros hábitos positivos que sabes que vão atrapalhar aquele hábito então na minha cabeça está muito essa cena de atrapalha o hábito mau xinga o hábito mau sabota o hábito mau de tal ponto que ele vai precisar de vou-me embora sabota isso que me funciona eu não tenho esse hábito de fumar mas por exemplo essa cena do tempo de ecrã pá eu acho que isso é uma cena que afeta toda a gente e obviamente que eu passo por isso também mas lá está bora substituir isso por outras coisas escrever estudar eu sei que o facto de eu ficar não sei quantos minutos no telemóvel vai-me afetar o estudo por consequência a nota que eu vou ter por consequência o tipo de conversa que eu vou ter com os meus pacientes sabes vai desenrolando o tipo de a cena má que vais criar ali a bola de neve má que vais criar ali e depois vais parando de fazer e às vezes ao adicionar porque estava a pensar imagina se tu tens o objetivo de passar a noite sempre no telemóvel tu agora deste um bom exemplo podes acrescentar eu a partir de agora vou ler 10 páginas todos os dias e não é sobre o parar de fazer scrolling mas o tempo porque está na tua lista tu lês aquelas 10 páginas vai-te teres ido ler aquelas 10 páginas tira-te o tempo que tu estarias a fazer scrolling então indiretamente estás a e se calhar vais ficar-te um viciado naquela história que vais querer ir ver a história e se calhar o instagram não vai ser assim tão importante naquele dia e aquele dia torna-se no outro dia no outro dia no outro dia e vais deixar de fazer e falando agora entrando aqui em hábitos e em conselhos também que tu possas ter para pessoas que queiram construir essa nova autoimagem quero pôr isto em duas partes coisas que vão ajudar as pessoas a construir uma nova autoimagem uma os hábitos que tu já falaste e agora quero que gostaria de ter assim tipo uma insider view do que é o teu dia quais são os teus hábitos quais é que são algumas das tuas prioridades para cultivares a tua saúde mental para tu cultivares a construção da pessoa que tu queres ser e depois dois para além desses hábitos que outras coisas é que tu achas que foram úteis para ti podem ser úteis para as pessoas que estão neste momento a tentar construir um novo eu ok let's go eu acho que o meu dia hoje em dia é muito sobre aquilo que me faz bem e sobre equilíbrio ou seja eu não me faz tanto não me fez tanto sentido por exemplo este ano sair à noite como eu sairia por exemplo no ano passado porque eu comecei a ter outro tipo de hábitos que eu não tinha no ano passado ler mais intensamente eu já tinha mas não era tão assíduo facilmente eu li um livro e deixava de ler então o sair à noite foi algo que eu retirei por conta de lá está substituir por coisas positivas coisas positivas são essas ir ao ginásio ok comer bem que é uma luta para mim porque eu detesto cozinhar e nervo-me porque não percebo não tenho aquela facilidade para estar na cozinha sabes aquela pessoa que está a cozinhar e está a cantar e está a ouvir um podcast e está admiro admiro mas eu não sou assim e eu tenho boa dificuldade nisso então eu tenho uma pasta no meu instagram que é só comida que eu quero fazer para mim tenho outra com o meu namorado coisas que nós queremos fazer em conjunto e eu sei que comer bem e esse próprio cozinhar embora eu não adore vai-me fazer bem e hoje em dia eu já gosto mais do que gostava há um tempo atrás de passar tempo na cozinha de preparar os meus pratos pensar no que é que eu tenho que comprar ir ao mercado falar com a senhora do mercado eu acho que quando começas a escolher por exemplo ir ao mercado é um ir ao ginásio é o dois quando tu começas a escolher certo tipo de números vão em cada número vão surgindo raízes que tu não sabias que existiam e que te vão fazer muito bem então eu não sabia que me ia fazer bem falar com a senhora do mercado mas é uma consequência daquele hábito que eu decidi ter vir ao mercado vir ao mercado e o meu dia é muito sobre isso ir ao ginásio trabalhar comer bem falar com as pessoas que eu amo interagir com os meus colegas de trabalho claro que uns gostamos mais do que outros mas isso sinto que construí hoje em dia e ainda estou a construir um dia a dia que me faz bem claro que há dias em que eu planeei ir ao ginásio e eu não me apeteço ir claro que há dias em que eu planeei fazer o prato x estava bem entusiasmado e de repente já não estou mas eu entendo que está tudo certo porque eu sou uma pessoa eu não posso querer ser ultra humano tipo um super herói então está tudo certo isso é o que funciona para mim o fazer as minhas meditações que não faço todos os dias que era algo que eu achava que tinha que fazer para ter um bem-estar super elevado e percebi que não não preciso de fazer meditação todos os dias não quero fazer faz-me bem fazer duas vezes por semana tipo meter os meus fones estar ali chill umas vezes consigo 20 minutos meia hora outros dias consigo 5 independentemente do tempo é algo que me faz muito bem então isto para dizer para concluir esse primeiro ponto que tu me disseste como é que é o meu dia-a-dia o meu dia-a-dia é muito sobre isto complementando com algo que as pessoas podem gostar eu não sei o que é que as pessoas poderão gostar essa é a verdade o que eu o maior conselho que eu posso dar é sem dúvida experimentar tentar eu fiz antes desportos quando era mais novo eu fiz natação eu fiz equitação eu fiz vôlei eu fiz maitai karaté fizeste karaté não é? mas tipo eu vi que tu também estás dentro dessa área não é? fizeste karaté eu não estou dentro dessa área mas fizeste eu fiz 30 anos eu fazia competição competição a sério eu lembro de ver isso não foi foi karaté foi durante muitos anos grande parte da minha vida tipo uma grande parte da minha vida eu achei que me ia fazer bem mas não não se eu fizesse com a quantidade que tinhas eu tinha 13 por aí e fizesse até quanto tempo? ah fiz meses tipo ok não sei se chegou a tipo 6 meses ok mas eu gostava de estar lá ok só depois deixou de ser a minha cena até que encontrei a minha cena que foram as danças de salão e eu aí sentia-me tipo no céu adorei tenho muita saudade de dançar gostava de voltar e foi uma altura mesmo importante para mim que também me ajudou a construir a minha a minha confiança o facto de ir para as competições com malta que eu não conhecia de lado nenhum trabalhar em conjunto eu e a minha parceira porque somos uma equipa e temos que trabalhar os dois ao mesmo nível porque de nada importa um estar mais acima que o outro o outro estar mais abaixo temos que os dois trabalhar ao mesmo nível e ir para lá e arrebentar com aquilo tudo e lidar com a frustração eu acho que à medida que nós vamos vivendo e que vamos permitindo vamos nos permitindo passar por experiências vamos construindo essa nossa autoimagem também porque tudo isso foi importante para mim eu não fiquei no karaté eu não fiquei na natação mas tenho memórias muito boas disso e todos esses esportes me fizeram acreditar um bocadinho mais em mim cada um à sua maneira por exemplo sabe muito bem ir ao mar hoje em dia que eu adoro a praia adoro o pôr do sol ir nadar no pôr do sol e sei que tenho essa vontade para nadar porque fiz a natação ok não sei muita coisa sobre defesa pessoal mas se fizesse agora uma aula de karaté se calhar ia gostar e ia me divertir porque fiz naquela altura então sei lá eu acho que eu não sei o que é que as pessoas gostam não sei o que é que as pessoas podem gostar de fazer há N coisas há N tarefas há N experiências há N áreas onde as pessoas se podem meter o que é facto é que temos que nos permitir passar por isso vai só vai para a fila vai para a fila let's do it e a partir daí pá vai experienciando permite-te falhar também não era aquilo que tu querias o meu pai estava sempre a dizer é pá mas tu mete-se nas coisas e não acabas estás agora vamos para a equitação ah mas não vais passado 3 meses vais olhar para mim vais dizer que não gostas mas na minha cabeça era tipo é está tudo certo tipo não está tudo bem e para além disso estás a dizer tu experimentares e atirares-te e fazes atividades também te dá alguma coisa para tu não sei como é que se diz em português but for you to look forward to uma coisa que tu anseias fazer ah tipo tu ansiosa para ir o meu momento favorito do dia era ir para a aula de dança sem dúvida era isso e não parece que o teu dia o resto do teu dia corre melhor imagina que tens uma aula de dança ao final do dia o resto do teu dia corre melhor porque tu sabes que tipo tu vais ao final do dia para a aula de dança esquece you have something to look forward to e eu não tinha a noção da maneira como ter alguma coisa como é que dizem em português something to look forward to não sei algo que tu é pá não sei não sei a tradução também é bué é tabué o significado algo que tu tipo não é que tu tens uma ansiosa mas tipo tu queres ir fazer algo que tu que tu tens planeado para fazer something to look forward to google it exatamente eu não tinha bem a noção da maneira como isso e se calhar foi porque eu sempre tive algo para look forward to a minha vida inteira desde muito cedo eu fazia karate and that's something I look forward to tipo várias coisas ao longo da vida isso está muito ligado eu não tenho a noção de como having something to look forward to está relacionado com a saúde mental e o que me deu a noção foi tipo a semana passada eu estava a ver uma série e eram tipo aqueles policiais queríamos resolver um crime não sei o que adoro e houve uma eles estavam a achar que a rapariga que era o homicídio se tinha suicidado e a razão pela qual eles descartaram o tipo não foi suicídio é porque a rapariga she had a lot of things she was looking forward to então imagina uma pessoa que a moral da história naquela cena foi uma pessoa que tem um monte de coisas that she's looking forward to não se suicida estás a perceber? sim então isso está muito relacionado com tipo a saúde mental isso torna a tua vida melhor no geral quando tu tens algo que tu estás ansioso para fazer lá está é complexo porque nós nunca sabemos o que é que a pessoa está a sentir o que é que a pessoa aparentemente pode estar cheia de coisas para fazer e eu percebo esse intuito de ela tem boas cenas não era que ela tinha cenas é que ela tinha cenas da she was looking forward to em relação ao sentimento não era as aparências mas eu acho que faz bom sentido isso faz bom sentido porque quando tu tens esse propósito eu acho que é o conjunto dos dois daquilo que eu falei à época teres esse propósito teres algo que tu queres esse objetivo para ir no final do dia para a aula de dança para isto para aquilo para a tarefa X para ir fazer bricolás quando chegás a casa e eu acho que essa coisa te dá ou melhor a satisfação aquilo que eu quero dizer a satisfação é te dada porque tu gostas de fazer aquilo porque gostas de fazer aquilo aquilo que eu disse há pouco exatamente tudo se liga mas lá está essa busca só vai existir se tu decidires ir para a fila e procurar e fazer e está tudo certo se as pessoas disserem ai então mas está sempre a desistir das coisas eu estou a descobrir vale o que vale vale o que vale isso é preferível do que ficar em casa braços cruzados na cama a queixar-te porque a tua vida não vai para a frente a tua vida não vai para a frente se continuas assim e pá para mim está tudo certo nas pessoas que se querem descobrir nas pessoas que querem fazer coisas diferentes nas pessoas que mudam nas pessoas que se reinventam eu acho isso incrível eu acho que a capacidade que o ser humano tem de se reinventar e de ressignificar as coisas e de fazer diferente embora já possa ter estado um dia e desculpe a expressão na merda eu acho incrível e só o ser humano tem a capacidade para fazer isso então vamos usar essa capacidade que nós temos olha a minha última pergunta onde é que as pessoas te podem encontrar? olha no instagram podem mandar mensagem que eu respondo posso não responder logo no dia mas eu respondo gosto muito de falar com a malta podem encontrar-me no tiktok nas plataformas andréia nobre duarte no tiktok também tu és daquelas pessoas privilegiadas que pode conseguir ter o nome delas eu queria ter andré duarte só mas não deu o privilégio não é assim tão grande ou andré não também não vamos usar andré não mas eu tenho tanta imaginação que são este tipo cristiano bianca e eu fico do sander também quero só ter o meu é laramunis mas tem dois g's porque laramunis só não dava mas ele é privilegiado ele tem andré nobre duarte é isso é o meu nome e podem-me encontrar em todas as plataformas youtube também inclusive eu quero voltar a produzir conteúdo para youtube também gosto muito conversas mais mais demoradas tem que fazer um youtube não sabia andré nobre duarte também e podem-me encontrar nas redes e pelo conteúdo que eu vou fazendo todos os dias e eu estou muito feliz por estares de volta porque eu não sabia que tu só tinhas voltado ao instagram tipo eu encontrei-te no outro dia mandei-te mensagem porque eu senti há coisas que se sentem mandei mensagem então bom fiquei mesmo feliz com este convite estava a saber mesmo bem estar aqui a falar contigo não estou boa olha e a hora já passou e passou bem rápido mas lá está passou bem rápido mesmo por exemplo este é o tipo de coisa que eu faço obviamente tem um objetivo tem toda uma preparação não é uma daquelas coisas que eu faço só por fazer mas é uma daquelas coisas também que o tempo passa super rápido quando eu só tenho uma boa conversa uma hora são dez minutos eu sinto que há cinco minutos é incrível é incrível olha muito obrigada por teres vindo e deixa-me só dar-te mesmo os parabéns porque dá-me mesmo satisfação ver pessoas que lutam pelo aquilo que acreditam ver pessoas felizes a fazer aquilo que fazem com muita fé que as coisas deem certo e eu não tenho dúvidas nenhumas que vais mesmo chegar ainda mais longe do que já estás vais alcançar muito mais pessoas porque as pessoas precisam de te ouvir e precisam de sentir esta energia tão boa que eu estou a sentir aqui a falar contigo não tenho que o som muito obrigado mesmo mesmo pelos nossos caminhos terem cruzado também não olha muito bom e vamos continuar a fazer coisas não sei quando tiveres um canal de Youtube convida-me bora lá bora lá não super muito obrigada mesmo pelo que disseste agora tipo enche mesmo o coração espero que tu também te sintas assim espero que tu tenhas conseguido tirar alguma coisa deste episódio por favor vai check-me out e agora ele voltou ao Instagram ele vai começar a postar mais conteúdo etc segue o André obviamente segue-me a mim também se não me segues e subscreve-te ah subscreve-te quero-te agradecer nós no Youtube estamos bué grandes eu comecei isto há muitíssimo pouco tempo e já temos 20 mil subscritores no Youtube que para o Youtube é bué difícil ter subscritores rápido muito obrigada mesmo muito obrigada e se tu não és um deles por favor torna-te hoje ok obrigada muito obrigada por teres vindo e vejo-te para a semana até à próxima corta